Bom, então estamos começando agora a nossa entrevista com Félix Guattari, o simpósio sobre Pulsão, na PUC São Paulo. E nós vamos tentar abordar então questões que digam respeito à forma como Félix concebe a noção de Pulsão em relação a sua obra e a obra de Freud na psicanálise. Bom, vamos começar. Félix, você afirma que sua perspectiva consiste em fazer transitar as ciências humanas e as ciências sociais dos paradigmas científicos para paradigmas ético-estéticos. Nós podemos perceber a importância de uma tal perspectiva, que uma tal perspectiva significa para a compreensão dos seus trabalhos. E gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre isso. Bem, brevemente, eu diria que o que me parece lestar, rendre lourd, rendre difícil o trabalho de l'élaboração da psicanálise, é essa vontade dos psicanálise de se posar como um homem de ciência, de se posar como uma psicanálise como uma ciência, o que me parece uma absurdidade total, mas bem desigas. Então, quando você quer saisir os objetos corporel, como os objetos mentais, com a dimensão de hipseidade, de altérité, de criatividade, e, no rapport ao mundo, precisamente, a um objeto que foi eliminado sistématicamente desde a nação, por o desenvolvimento da ciência. Então, há uma contratação total. Então, se você quer saisir o que há de rico na história da psicanálise, que é o que há de criativo, de invention, de romanesque, de fantastique, mesmo de fou, em partida em parte da obra de Freud. Então, toda essa dimensão de criatividade que nos renvoie à esse paradigma esthético. Então, eu não digo, eu não identifico o objeto da psicanálise com o objeto de arte. Não é o meu objetivo, eu não quero esthétizar a psicanálise, mas eu quero saisir, no sentido do paradigma esthético, essa dimensão, a mais próxima da criatividade, a mais próxima do desenvolvimento de linhas narrativas, de construção formel, que permite de cartografia uma subjetividade que não é já lá, mas que é já lá, em um movimento de devenir. É isso que eu chamo de transferir do paradigma científico para um paradigma esthético no domínio da psicanálise. Parfait, mas eu remarco que você utilizou muito das notícias, que são, por exemplo, das ciências, e que você faz justamente um passage, mesmo com as coisas, mesmo com as notícias, para um paradigma esthico-esthético, por exemplo, o chaos, por exemplo, o attractor estrangeiro. Então, eu remarco que você faz isso também. Sim, porque... Sim, porque... Sim, 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 está depende do mundo super desenvolvido em todo o processo, por que seitan, e a tecnologia, e que... Eu acho que seria, à meu my own, todo afetaro que de vouloir guardar que de références no art da literatura romântica ou no art do drama antigo, e da época de Sofoc ou de Schild. Então, nosso mito existencial é imprégido por a ciência. Então, não é a ciência, 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 não é a ciência. É ao contrário, eu pegue dentro, isso faz parte do meu romano familial, hoje, ele é muito mais proche de l'informática, de la télémática, de todo esse desenvolvimento da cosmologia, da biologia, que o romano familial, à l'époque, des souffrances de Jean Werther, de Goethe, de la limite de la nature. Nós gostaríamos de conduzir a discussão agora, da questão específica da porção. E nós, nós observamos que você não utiliza com muita frequência a noção de pulsão no seu último livro, Causa Mora. E mesmo assim, você nos apresenta uma concepção de subjetividade, onde é levada em conta todo um campo de intensidades que fogem ao domínio da representação simbólica. Em que medida, quando você nos fala de repetições insignificantes, quando você nos fala de fluxos, quando você nos fala de intensidades pré-verbais, você está nos falando de pulsão, ainda que de uma maneira crítica. De qualquer forma, a gente gostaria de saber qual é a noção de pulsão com que você trabalha. Então, bom, d'abord, vamos começar a partir de uma base, de um aquis, que é essa revolução extraordinária opérada por Freud, que consiste a separar a vida instantânea, de um homem, de uma vida pulsionária. Então, sem niais, d'ailleurs, a existência de instância, porque Freud continua de postular, de partir de uma notion de instância. Mas ele forge uma notion de pulsão que não tem a relação à fazer com uma source biológica, uma poussão energética e bilinária, mas ele retage, em quatro dimensões da pulsão, a source e a poussão com o objeto e o objetivo da pulsão. E esse objeto, é um objeto mental, é um objeto fantástico, é um objeto culturado, mesmo quando ele tem a relação com as partes do corpo, como o sang materno, os feces, ou com a cor, o olhar, a voz, tudo sob a lógica bínea de Bifalus. Então, o que me parece muito interessante, é essa parte do objeto, e muito menos essa representação pulsionária que é uma concepção relativamente mecanicista da época do XIXe século, que, quando, dá a a pulsão uma sorte de infraestrutura biológica. Para mim, o que me interessa, é de retar a pulsão a existência. Mas não a existência massiva, donada ontologicamente, não, eu diria, uma vez por todas, um rapporto de termenéante, mas de ver como é a construção de existência, lógica de existência, machinica de existência, heterogênese des composantes existenciais. E, para mim, é essa a a pulsão. Or, l'existência, se você quiser compreender, eu acho que não a intérêt, a partir de métaphores energéticas, ou dynamiques, métaphores energéticas, como a métaphores energéticas da pulsão freudal, ou dynamiques, com a dynamique do refouimento, com toda essa representação de objetos já discursivos, já pris dentro dos rapports de espaço e de tempo, mas a gente vai buscar a pulsão antes dos rapports de discursividade dentro do espaço, dentro do tempo, dentro dos rapports energéticos. A esse momento, é isso que me permite a proporcion quatro fonteiras ontologicas, onde dois são de l'ordre de a pulsão freudal, e manifesta, dos fluxos e das machines, e das machines de... a parte representatória de a pulsão chez Freud, e para mim, que não é apenas representatória, que é também uma máquina específica, e dois outros fonteiros, que não são discursivos, que não são no tempo, que não são no espaço, então, que não são na energia, e que não são na dynamique, que são os universos incorporel e os territórios distanciais. On pode dizer qu'il y a un certain... se repren as quatro fantasmas originais freudien, as quatro matrizes pulsionárias freudiennes, que são as fantasmas... fantasmas... o retorno do seu materno, o fantasme da sedução, o fantasme da sênção cognitiva, e o fantasme da castração. Então, reprenons, se você quiser, esses quatro fantasmas para ver como eu os reposiciono na perspectiva heterogênética. O fantasme da fusão do sênção inferno, é para mim, eu não posso dizer, é o movimento mesmo da caosmose. É o fato que há dissolução dentro do mundo, a um nível onde não há nem sujeito nem objeto, mas há a apropriação de uma dimensão existentiais. Seulemente, não é uma dimensão existentiais puramente negativa, puramente, absolutamente caótica, ela é caosmica, em seu sentido, ela se desenvolve em uma certa questão ontológica. Então, é para o fantasme originais do retorno ao seu materno. Quanto ao fantasme da sedução, é? É um rapport de flux, é um rapport de identificar onde há um objeto, não há um objeto, um objeto, uma subjetividade, mas que se repete à ela mesma, que é prise em um rapport de miroir, um rapport de cura de feticão. Se você quiser, a primeira imagem do fantasme originais da fusão do seu materno, é, a representado por uma tâcha que se jovem de forma distinta. Tandis que o rapport de sedução, é a repetição de uma barra, uma repetição de uma marca, sem que a se criar alguma coisa que sorte de seu carácter de flux. Se a prender agora o fantasme da cena primitiva, é, 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 un outro pôle hétérogênio qui é relié par une, une instance de communication, une instance d'échange. Et puis, pour le fantasme de castration, celui que je recuse le plus avec la triangulation oedipienne, c'est quelque chose qui implique non seulement la positionnalité de trois termes, mais l'auto-positionnalité de soi par rapport à soi, l'auto-poies, la positionnalité du territoire existentiel. Et on trouverait, donc, si vous voulez, un petit peu comme ça, en allant vite, les quatre fantasmes originaires de la psychanalyse pris dans une polarité de mon schéma à quatre termes entre les flux, les philomes machiniques, les univers interporels et les territoires existentiel. de la psychanalyse. de la psychanalyse. Merci.